Olá, internautas, sejam bem-vindos. Estamos de volta com mais informações. Agora uma boa notícia. Cefaz prorroga pagamento da cota única do IPVA e taxa de licenciamento do DETRAN. A Secretaria de Fazenda do Piauí, Cefaz, anunciou nesta quarta-feira, 31, a prorrogação do calendário de pagamento do IPVA por 90 dias. A cota única com 5% de desconto que venceria hoje, agora pode ser paga até o dia 30 de junho. O pagamento em três cotas também foi prorrogado. A primeira pode ser paga em 30 de junho. A segunda cota em 30 de julho. E a terceira cota em 30 de agosto. O pagamento da taxa de licenciamento do DETRAN, que também venceria hoje, foi prorrogada para o dia 30 de junho. O secretário estadual da Fazenda, Rafael Fonteles, gravou um vídeo nas suas redes sociais falando sobre o assunto. Veja. Será publicada, ainda hoje, uma portaria da Secretaria de Estado da Fazenda, prorrogando por 90 dias o pagamento do IPVA 2021 e a taxa de licenciamento do DETRAN para todos os veículos do estado do Piauí. O vencimento, que seria no dia 31 de março, será prorrogado para 30 de junho, mantendo a opção de desconto de 5% para pagamento em cota única ou parcelamento em até três vezes. É mais uma medida econômica importante para aliviar os efeitos socioeconômicos da pandemia da Covid-19 sobre o contribuinte Piauí. A qualquer momento, voltamos com mais informações para você. Chico Pedrosa, do portal Pedrosa News.